Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho mostrar a produção de um jogo de banheiro vai ser de cinco peças. Eu vou estar usando o cru com preto e o laranja. Como será que vai ficar? Será que vai ficar legal a combinação dessas três cores? Aqui eu já estou pronto, já deixei prontas aqui as bases. Aqui é o cru, ele é o número oito, que eu já fiz a base da caixa acoplada. Vou estar pesando para ver quanto que eu já gastei. 302 gramas. Aqui é o pé de vaso. 143 gramas. Aqui é o tapado do vaso. Tá a base pronta. 222 gramas. E aqui é a base do tapetinho pé de pia. 242 gramas. Eu estou usando a agulha número 3,5 na fabricação. E depois eu vou trazendo para vocês o tapete pronto para ver como ficou o resultado. Bom pessoal, como ficou o resultado desse jogo de banheiro. Aqui é o porta papel higiênico. Fiz ele de três tamanho para três papel. Que eu usei a linha número oito cru e o preto também número oito. Ele ficou medindo 61 de comprimento por 14 de largura. Esse aqui é da caixa acoplada. Ele ficou do comprimento de 28 cm e a largura dele ficou 49 cm. Esse aqui é o pé do vaso. O comprimento dele daqui para cá, ele ficou com o comprimento de 43 cm e 43 cm de largura. Pegando ele aqui assim, bem do pé do vaso, ele ficou com 33 cm de comprimento. Aqui é a tampa do vaso, ela ficou com o tamanho de 60 cm de comprimento por 46 cm de largura. Esse aqui é o pé do vaso. Esse aqui é o pé de pia. Esse tapete ele ficou medindo 70 cm de comprimento por 54 cm de largura. Ele ficou com o tamanho bom. Eu vou fazendo a aplicação das flores. Depois eu volto mostrando o resultado final desse jogo de banheiro de cinco peças. Eu vou começar mostrando aqui para vocês como ficou. Gente, mostrando aqui para vocês como ficou o resultado final desse jogo de banheiro. A combinação ficou perfeita do cru com o preto e o laranja. Na produção desse jogo, eu gastei 2,557 kg de barbante. E aí, pessoal, se você gostou, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like, seus comentários, falando o que você achou. Se você gostou dessa combinação. E aí, pessoal, se você gostou dessa combinação. E aí, pessoal, se você gostou dessa embl Conservação? Olha pessoal como ficou o jogo no banheiro. Gostei muito do resultado e ficou muito show. E até o próximo vídeo.